A cadeia do amendoim tem aspectos muito interessantes. Eu acho que vale a pena destacar toda a questão da sustentabilidade que envolve essa cultura, pois hoje onde ela mais cresce no Brasil é justamente nas áreas de rotação de cana-de-açúcar. Vocês sabem que a cana-de-açúcar é plantada, depois de um ano e meio ela é cortada pela primeira vez, ela brota novamente, vai sendo cortada até chegar ao sexto, sétimo ano. Aí você precisa de uma lavoura que seja fixadora de nitrogênio, para você então voltar a plantar cana de novo e ter a produtividade que você teve lá no primeiro corte. E o amendoim é uma das opções mais interessantes. Nós temos aqui em São Paulo, município de Jabuticabau, acho que o maior município produtor de amendoim no Brasil. É um produto que está na cultura do brasileiro. Nós temos casos interessantes também do S, do ESG. Falei a questão ambiental, falei agora a questão social, que é a presença de cooperativas. Um exemplo é a Coplana, que há muito tempo agregou 150 produtores e hoje tem um volume de exportações muito grande, trazendo dólares aí para o Brasil e conseguindo um esforço coletivo, justamente para desenvolvimento da região nas áreas de renovação de cana, usando a estrutura que a própria cooperativa tem. O amendoim é muito usado também pelas grandes empresas para fazer chocolate, para fazer sorvete, para fazer outros produtos, onde ele não é o alimento preponderante, mas ele está ali para dar um sabor, como se fosse uma noz, alguma coisa nesse sentido. Então tem crescido muito, é uma cultura que o Brasil tem grandes chances também de expandir o mercado internacional. Peguei aqui alguns números para vocês, são mais ou menos 220 mil hectares, a produção próxima aí a 1 milhão de toneladas, tem a presença dos óleos, que eu já fiz referência, dos doces, a questão toda que pode ser feita aí também de agregação de valor com produtos finais, o Brasil exporta a paçoquinha, exporta a pasta de amendoim, então cada vez mais você tem chance de chegar no consumidor final com produtos finais embalados, é um ponto muito importante. O valor bruto dessa produção representa algo próximo a 3 bilhões de reais por ano no Brasil, sendo que 94% da produção está aqui em São Paulo. Então está aí outra cadeia produtiva que no rastro do nosso sucesso com a soja, com o milho, com mais governança, com mais aglutinação de esforços, pela sua pegada ambiental, nutricional, o Brasil tem grandes chances também de participar mais desse mercado mundial, criando oportunidades aí para as pessoas. ... ... ...